Música Salve, salve galera, aqui continua o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo de Inazuma Level Go Strike 2013 E isso mesmo, vamos continuar a nossa quarta temporada do Duelo dos Inscritos E vamos finalmente para o sexto jogo das oitavas de finais Só lembrando aquele Ultra Mega Power super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha, dá aquele gostei Clica no sininho aí para dar aquela força para o canal, galera Compartilha, bastante comentários, ajuda muito E vamos conhecer os dois times que irão jogar hoje E hoje, rapaziada, eu vou jogar com o time do inscrito Minato E o nome desse time aqui é Galaxy Supreme Eleven E ele vem com Yamato no gol, Kabayama, Kirino, Teres e Kazimaru na defesa No meio de campo, ele vem com Yukijou, né galera, Kurosaki e Yukimura E no ataque, Taiyo Tsurugi e Kinako Então, esse aqui é o Galaxy Supreme Eleven do inscrito Minato E vamos ver contra quem a gente vai jogar hoje E vamos jogar contra o time do inscrito Jefferson Costa Jefferson Costa, e o nome desse time aqui é Os Invencíveis E ele vem com Miyabino no gol, ele vem com Fubuki, Tobe, Kinako na defesa No meio de campo, ele vem com Hiroto, Taiyo, Tema e Shindo E no ataque, Goenji, Hakuryu e Tsurugi Então, esse aqui é Os Invencíveis do inscrito Jefferson Costa Para boa sorte aos dois times, espero que seja um jogão Sem mais delongas, vamos para esse sexto jogo Das oitavas de finais dessa quarta temporada Do duelo dos inscritos Novamente, rapaziada Eu tô dando aqui pra vocês um feliz ano novo Tudo de bom, muita praia e paz Felicidade que todos os chandes e vocês se concretizem Nesse ano de 2019 Eu postei um vídeo pra vocês Desejando um feliz ano novo Mas o vídeo ficou meio escuro, rapaziada Eu tava sem meus equipamentos pra gravar Então ficou um tanto escuro Eu peço perdão pra vocês Mas o que importa é a intenção, galera Então, rapaziada A gente tem que falar aqui um pouquinho sobre o... Sobre os últimos dois vídeos Dragon Ball Xenoverse que eu gravei, galera Infelizmente, eu tive que tirar o vídeo do Godito do A Porque... Porque me deram... Me deram um flag de direitos autorais Eu não entendi porquê, galera Porque eu tô gravando a partir de uma DLC do próprio jogo Que foi disponibilizado pelo próprio jogo E essa empresa veio e deu um flag de mim, velho No... No... No vídeo do Bruno Meteoro cortante E é gol! E o Minabino não Deve um chute de Taiyo 1-1 para a Galaxy Supreme Level do Minato 0-0 para os Invencíveis do Jefferson Com a alça aos 3 do... Primeiro tempo, galera Então, como eu tava falando Eu tive que tirar o do... O do... Godita E se presa me deu um flag do nada, galera Sem explicação Você tem que tentar entrar e contar E por isso eu fiquei com medo E tirei o do Godita também Pra evitar por um alto flag Ah, defendeu agora Então se vocês procurarem no canal Vocês não vão ver o vídeo nem do Godita E nem o do vídeo do Broly Infelizmente, o YouTube excluiu Excluiu do nada o meu vídeo, galera Sem explicação nenhuma Não deram nenhum motivo Só falaram que a empresa Que a empresa deu flag Pediu pra tirar E eles vai e tira Sem nexo, galera Porque o jogo foi comprado O jogo eu comprei A DLC é comprada King of Fire E do nada a empresa manda O YouTube tirar E o YouTube tira, galera Sendo que não tem nada de mais É um conteúdo do próprio jogo, velho E do Dragon Ball Que todo mundo gostou, velho Então eu vou ficar no aguardo Pra ver como que vai resolver, velho Mas eu não tenho esperança, não Mil setas Defendeu Vocês sabem os recadinhos Por enquanto que eu queria dar pra vocês aí Vamos, filho Boa, querida A névoa Vamos, Tayo Alô Boa Ai, mal Boa, Kazemaru Azenga Boa, vamos que na Com a gente ia Snow Engine Snow Engine Lembrando, rapaziada Que a partir da próxima semana O canal já volta normal aí Com o Stage é ruim, velho Seiju Shining Dragon White Brass Essa técnica do Hakuyuu é muito da hora, velho E muito forte também, mano King of Fire Mano, o Yamato defendeu, velho Caramba Caramba, Yamato Aí sim, meu parceiro Não vai, velho Caramba, tem no meio da gente, mano Masi Pegasus 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 Break Outro E Para Cri Isso 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A ver, está tensa aqui! Todos os dois, parece que se torna bem! Vamos lá! Não vai para mais! É um estúdio... Um estúdio! Um estúdio! Um estúdio! Vamos lá! Lá vá! Lá vá noаться! Ai, estou errado. Ai, ai, ai! É umда o objetivo de Ngoro! St lowering them! O que ouvia! Vou abrir a Ni Kimura! Vamos! He-еловlong! Pegue-os! Pega nóis! Côssez no Saiya! Cime tem que ter! Ai shikurou! Caminho Cogilante! Counter Drive! Counter Drive é gol! 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 Para as Galaxias Supreme Live do Minato! Zero para os Invencíveis do Jefferson Costa! Aos dezesseis do primeiro tempo! Dois a zero! Ai 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 ai! Fortíssimo! King of Fire! Boa! Defendendo! Defendendo! Vamos tentar o mal contra-ataque aqui velho! Ai que ruim! Ai 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 ai! Alguém pega ele! Alguém pega Skrude! Ixi que ruim velho! Great Blaster! Great Blaster! Essa técnica é muito forte velho! Da hora também mano! Vamos lá! Vamos Yamato! Confio em você Yamato! Ah! E é gol! E diminui o placar! Dois para a Galaxia Supreme Level do Minato! Um para os Invencíveis do Jefferson Costa! Aos dezessete do primeiro tempo! O jogo está dois a um! O jogo está bem legal! Bem disputado galera! Deixa no comentário o que vocês estão achando dessa partida! Até agora não esqueça de deixar o like! Não esqueça de clicar no sininho para apertar e receber notificações do vídeo novo! É gol! E também não esqueça galera de comentar! O comentário de vocês ajuda bastante velho! A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Ali bala-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! Vamos Kinako. Oco tá o Kinako, um mix transe. Vamos, Kinako! Kinako! Ai, droga! Quando desistei, velho! Level 1! Tornado! Buracão de fogo antes do matchup, velho! Não vou nem usar, mano. Acho que a gente consegue defender sem salto nenhum, velho. Boa! Boa, boa! É assim que se faz, é assim que se faz. Ah, você não vai passar não, filho. Ah, você vai passar sim, filho. Eu falei que você ia passar. How the fuck? O que é da mãe? Boa! Ai, 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 de novo. Vai, Kinako! Ai, 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 ai! Vai, tá difícil! Tá difícil esse matchup aqui, tá truncado, hein? Rapaz! Vamos, Kurosaki! Rasengan! Todo mundo aprendeu Rasengan com o Naruto, velho. Ah, velho, tá de brincadeira, mano. É a terceira em seguida que eu vou com o Eka Kinako e os caras usam o Risasco, velho. Mano, os caras não querem que eu use, velho. Que eu... Relaxa, relaxa. Ele não vai ter como... Ah, até perdi o Paraná e Ka. Pô, louco, velho. Mixed Trans. Kusuke. Pô, louco. Lembrando que eu já usei o meu... A minha... Por coração, né? Agora só posso usar o Mixed Trans. Pô, louco. Pô, louco, ninguém vai parar aqui, Naku, não? Não vai, Kurosaki! Droga. Mocimocimus, kariu! Vamos, Fio. Confio em você, mano. King of Fire. King of Fire. Boa, Yamato. Yamato tá causando aqui atrás, hein, velho. Quando eu fui tocar, velho. Eita, deu ruim. Velho, tá difícil o Mate Cup, hein. Vamos ao Spark. Esse Mate Cup aqui tá complicado, velho. Boa, Teres. Olha o Teres aparecendo na partida. Kome. 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 Ai, aperto errado. O louco, velho. Tá difícil aqui, mano. Iku so. 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 Daora a armadura dele, né? Spark Edge Trivary. Iku so. Iku so. Iku. e isso vai alguém ai do ruim um pai de torneio do triplo e ver o time dos caras tá com um monte de técnicas aqui velho eles querem passar de qualquer forma mano defendei mano o Yamato tá muito top aqui velho só que eu tô sem tp agora agora vai dar ruim tá impedido meu parceiro tá impedido meu parceiro ai não vamos filma eu não demoro danada para carregar o tp de vocês Devil Buster mano defendeu velho 2 a 1 mano e tá pra acabar o primeiro do que alguém 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 vai Teres oh Teres pela madrugada Teres vai do mas o que é o final do primeiro tempo velho dois para os invencíveis do jefferson costa dois para o galá que é o prêmio ele é bem dominaço velho e vai acabar o primeiro tempo velho tá faltando menos de um minuto menos de 50 segundos oh vai passar não filho tá louco mas a técnica dele é muito legal que é o primeiro tempo o jogo tá equilibradíssimo jogo tá aí que velho o jogo tá empatadíssimo equilibrado e difícil meio de campo tá tenso velho parabéns aos dois time até então velho dois para galáxia suprema e leve do minato dois para os invencíveis do jefferson costa velho que empatou velho tava perdendo de 2 a 0 foi lá empatou velho agora no finalzinho da partida aí vamos lá para o segundo tempo agora deixa no comentário que você tá achando dessa partida aí galera não esquece de deixar o like e não esquece de comentar o comentário de vocês ajuda bastante velho vamos ver se dessa vez eu consigo dar um chute da kinako velho porque tá tensa aqui mano agora vai agora vai hein mano o uniforme azul com ele fica da hora né velho contador reversa é gol e a gente já mostrou o cartão de visita 3 para a galáxia suprema e leve do minato do 2 para o de vencer e do jefferson costa no começo do segundo tempo velho comecei ó no vai 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 de novo mano Great Blaster Great Blaster Eeeh 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 Gol Eeeh Eeeh Vamos Kurosaki Toma, comigo assim Vamos Kurosaki Boa Vamos mostrar nosso poder Kurosaki Aí Tá Vamos disputar Caramba Lembrando Que a técnica do Yukimura Eu posso usar o Mixed Trance E uma Kishi Arm Só que eu tenho que saber Quem tem Kishi Arm Acho que o Tsurugi deve ter A Kinako tem, se não me engano Vou tentar usar o da Kinako Kishi Arm Olé Olé Vamos ver se ele também tem Kishi Arm Olé Ai, velho Não, vai ser assim Oh, louco, mano No chão o cara ativou a Paraná Do Paraná, velho Já não vai passar pelo Kurosaki Rasengan Boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu acho que ele tem Kishi Arm De C, velho Mas tá difícil usar, né Então Mas tá difícil aqui, hein, mano Essa troca de passe aqui do time, velho E aí a Tornado Bracão de fogo Nantou chute da Velho, o chute break é o suficiente O chute break é o suficiente O chute break Boa Boa Chega nós, Fih Ha, ha Panser Brissort Vamos imitar Chute Surugi, velho Desu Drap e drop Mato Amai Chute Chain Desu Counter Drive Chegou Quatro Para a Galáxia Suprema Eleve do Minato Três Para os invencivos Do Jefferson Costa Deixa no comentário, galera O nome pra essa técnica aí Do Yukimura e Tsurugi Combinado Técnica combinada Dos dois, velho Deixa aí Tá difícil as coisas aqui, mano Toma lá daqui a bagaça, velho E é gol E bate, deixa tudo igual Quatro Para os invencivos Do Jefferson Costa Que não desiste De maneira alguma Quatro Para a Galáxia Suprema Leve do Minato, velho Meu Deus do céu Que jogo é esse? Vamos lá Vamos usar a nossa Queste Army de aqui, velho Ah, não é de volta Véi, tá difícil, hein Tá difícil, hein, velho Rapaz Boa Sai de perto do Do jeito é falar, velho Lança do caçador Han Paula Lança do caçador F pursue E natural Fure Que querida Brion bom A definite O O Oh meu Deus do céu, tá difícil essas coisas aqui, tá difícil Não vai chutar velho Boa Teres, boa Teres, nem passou, não viu nem o clique, agora Kinnakus Boa Fire Tornado, Dreamcast Boa De gol Cinco para a galáxia supreme 9 do Minato, quatro para os investíveis do Jefferson Costa, os dezoito do segundo tempo O jogo tá cinco a quatro, o jogo tá emocionado, o jogo tá bem equilibrado, deixa no comentário o que vocês estão achando Se vocês estão gostando, deixa tudo aí no comentário que eu quero saber, velho, e deixa no comentário também qual que é a técnica O nome da técnica combinada do Yukimura e do Tsurugi, velho Mano, dá pra alguém pegar a bola dele, pelo amor de Deus, ou tá difícil? Tá difícil Tá difícil, né? Deve estar difícil Oh, meu Deus do céu Oh, meu time, me ajude Vem 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 Tá difícil aqui, mano Lança do caçador Lança do caçador Outing Lens E pegou nóis Aqui 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 Eu posso usar um mix trance, e vou usar o mix trance dele, velho Ai, é perder errado não era dele, dizer eu quero o mix trance dos Tsurugi Aqui Vai Você não vai jantar, velho na moral, mano Masaiji Bishop Darkspies Oh, Loki, você fez seu verme de teta. Vou disputar com a Kinako. A Kinako vai ganhar da gente, filha da mãe. Ó, o Kabeama apareceu na partida, finalmente. Atlantis Wall! Quem é vivo sempre aparece, né, Kinako? Não é o Kabeama? Véi, tá de novo, mano. A gente dá um passo, os caras usam a técnica na gente, velho. Não vai passar pelo Kurosaki, só de raiva. Ah, Zenga! Ah, louco, fila de uma mãe, velho. Isso, velho. Que cara chato, velho. Que cara chato, mano. Velho, que jogo truncado, mano. O cara não quer perder de jeito algum, não, velho. Boa. Pega a noite. Mixed Trance! Oskar! Boa, eu gosto da técnica dele com o Mixed Trance, velho. Pega a noite. Usei primeiro. Caminho de Chrysostomus! Boa! Counter Driver! Que gol! Seis para a Galaxia Supreme Level do Minato! Quatro! Quatro! Para os investidores do Jefferson, oposta aos 27 do segundo tempo. Quá! Seis a quatro, velho. O jogo tá muito bom, muito equilibrado, velho. Muito chato também essa zague, esse meio de campo dele, velho. Só por Deus. Mas beleza. Vai, 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 vai. E ele vai disputar. E ele vai ganhar. Essa técnica é show. Retraver. Muito louca essa técnica dele. Pega a noite. Pantera Cordelante! Ah, mano. This is... Blade! Vai diminuir o aposentamento do meu chute, mano. Mandou de volta! Nossa, velho! Olha o naipe dos caras, velho. Não vou arriscar, não, mano. Não vou arriscar, não. Vou pegar o Figo Fire. King of Fire! Boa. Mano, o Hiroto defendeu minha Pantera Congelante, mano. E ainda mandou de volta, velho. Tá louco, mano. Mano, o Hiroto é top demais, né, velho? Ô, louco! Ih, na cara do Yamato. É, eu tenho. Eu vou usar a King of Fire, né? Não, não. King of Fire! Ih, defendemos. Boa. Atapa, eu vou vacilar. Vixe, você não vai chutar. Boa, Kirino. Boa. Deep Mist. Deep Mist. Arthur! Velho, o jogo tá pra acabar aqui, mano. Tá pra acabar aqui a bagaça. Boa, boa, boa. Vamos, Tyo. Aqui! De notebook! Blade! Meteoro Cortante! Mic. E é gol! E não, segala o meteoro cortante. Para a Galaxia Suprema e leve do Minato 4 para os invencivos do Jefferson Costa Contou o número de 30 segundos para acabar a partida 7x4, velho E acabou Que jogão bom, que jogão desculpado, velho Deixem no comentário o que vocês acharam da partida Se vocês gostaram Parabéns aos dois times, parabéns para você Jefferson Costa com seus invencivos, seu time é guerreiro Seu time é luto até o final, velho Mas felizmente não conseguiu vencer E um parabéns especial para você Minato com seu Galaxia Suprema e leve Que ganhou a partida e se classificou para as quartas de finais Eu vou ficando por aqui Deixem no comentário o que vocês acharam da partida Deixem bastante like, bastante comentário Cliquem no sininho, galera E compartilhem os vídeos para ajudar Cada um de vocês pegar o link desse vídeo Colar numa rede social de vocês, grupos do WhatsApp Colar no Facebook, no Twitter E qualquer lugar já ajuda bastante, velho Então eu vou ficando por aqui, valeu, tamo junto Falou, é nóis Fui